Abertura Como pode ver, eu fiquei mais velho A vida foi boa pra mim Nunca dançou com o demônio sob a luz do luar? Eu sempre pergunto isso às minhas vítimas Senhor, o comissário Gordon foi obrigado a se retirar Muito inesperado, não acha, senhor? Então lá estava o jovem Sr. Bruce, conduzindo seu pônei cinzento Comigo na garupa, igual um saco de batatas e coberto de lama Que bom vê-la novamente, mano Voltar, vamos ficar aqui bastante tempo Por que ninguém me disse nada? Quem pegou o cárcio? É cárcio Oh, meu Deus Vamos embora Suba pela passarela daquele lado E você vai pelo outro lado e cuidado Muito cuidado Eu não sei Mas até descobrimos esse segredo de estar Oi, sou Vic Veil Fotografei a Revolução Corto Maltese Como vê, meu trabalho é outro Essa casa é linda Eu adoraria fotografá-la um dia se você deixar Ele é uma gracinha E adoro você Isso pode me criar problemas Muita gente acha que você é tão perigoso quanto o Coringa Ai, que beleza E eu admirando o seu Vic Veil, ah, fotógrafa Ah, sei, 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 espera aí Se você quer que eu pose nu vai precisar de uma teleobjetiva Trabalho perigoso para uma garota Mas o que está fazendo aqui? Mas o que será isso? Sala de estar? De jantar? Um arsenal? Oi, queridinha Será que você se incomodaria de esperar na outra sala? Jack Entenda, é um trabalho muito importante para mim Eu preciso de alguém de confiança E você é o meu braço direito Jack Graças a Deus, você está vivo Eu ouvi dizer que estava frito Falou que vai pegar o Cole Se Cole soubesse de nós Ele é que daria um jeitinho em você Você não se preocupa com coisa alguma, não é, Jack? Está lindo Jack Aonde você vai? Por toda esta nação As palavras Gotham City São sinônimo de crime Nossas ruas estão infestadas Nossos policiais desamparados Como prefeito, eu prometo eliminar a fonte de tanta corrupção O chefão Carl Griss E agora nosso novo promotor público Harvey Denny Povo de Gotham City Eu sou um homem de poucas palavras Mas minhas palavras são confiadas Assim como minhas ações O comissário Gordon me informou que estão em sua mira Os negócios suspeitos de servirem de fachada Para as atividades do crime organizado Largue-o! Ou eu mato o Gordon Anda, Jack! Vamos embora! Vamos embora, Jack! Vamos embora! É... É o meu braço direito Ele entendeu? Sim, senhor Não, não Imagina só se eu vou acreditar em alguma coisa tão sobrenatural Tipo morcego Não vai escrever isto no seu jornal, Logs Vai arruinar a sua reputação Eu me entendo com Grissom, não com maluco Vamos embora! E aí Vamos lá, salve-o! Obrigado.